Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês, então, as minhas melhores leituras de 2019. Eu li, gente, 100 livros o ano passado, então foi muito difícil fazer essa lista porque teve livros incríveis. Eu ia escolher 10, mas não deu, gente. Eu tive que escolher 15 livros. Mas antes de começarmos, eu quero pedir pra você que está aqui pela primeira vez pra se inscrever no canal porque nós estamos tendo vídeos todos os dias agora no mês de janeiro. E pra você que já é inscrito, curtam o vídeo e também me sigam lá no Instagram porque eu compartilho todas as minhas leituras por lá também. Não está na ordem de preferência porque é muito difícil fazer isso. Está na ordem de leitura, então um dos primeiros livros que eu amei demais em 2019 foi Tudo Aquilo Que Nos Separa. Eu recebi esse livro na caixinha do Viby do ano de 2018, então ele ficou um tempo parado na estante e daí eu resolvi ler em 2019 e eu fui muito surpreendida com essa leitura. Aqui nós temos um romance e também um grande mistério porque a protagonista acaba encontrando um cara nas férias dela, se eu não me engano, e daí eles se envolvem de uma forma muito intensa durante uma semana. E assim, eles acabam se apaixonando muito e se relacionando de uma forma que ela nunca pensou que ia encontrar assim. Só que depois disso ele precisa viajar e promete entrar em contato com ela. Mas daí ele some, ele desaparece, ele não manda mais notícias. E daí a personagem fica se perguntando se tudo aquilo que eles viveram foi realmente real ou se ele só estava enganando ela e ela acredita assim com todas as forças que realmente ele estava apaixonado por ela, que alguma coisa deve ter acontecido para ele não ter mandado notícias. Então esse seria o mistério do livro e você não consegue mais largar ele até você descobrir o que aconteceu, gente. Eu comecei a ler esse livro e eu acho que eu fui assim até de madrugada lendo ele. Porque daí, gente, quando nós temos algumas respostas, vão surgindo muitas outras coisas profundas ali na história. O livro tem muitas camadas. Então você não larga esse livro de jeito nenhum. Ai, gente, é tudo tão intenso, tão incrível, sabe? Eu me apaixonei demais por esse romance, ele me surpreendeu muito. Então por isso que ele foi uma das minhas melhores leituras. E, gente, nesse vídeo não poderia faltar Mistborn. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar dessa trilogia. E aqui eu escolho a trilogia, não só o primeiro livro, como uma das minhas melhores leituras do ano. Porque eu li os três livros e eu favoritei os três. E os três, assim, são os meus queridinhos. Aqui, gente, nós temos uma fantasia que entrega tudo, sabe? Porque um fã de fantasia procura. Ele tem, assim, muita magia, ele tem muita ação, tem muitas cenas de estratégias e políticas. Ele tem muitas reviravoltas, muitas revelações, tem um universo muito bem construído. E o mais legal de tudo também é que ele tem heróis, assim, grandiosos, que você acompanha eles de uma forma muito fervorosa. Então, essas são todas as qualidades da trilogia. Então, foi uma fantasia que eu me apaixonei muito em 2019. E se você ainda não está convencido a ler Mistborn, tem um vídeo aqui no canal com cinco motivos pra você ler a trilogia. Se você ainda não assistiu, tem o vídeo aqui nos cards. Daí, gente, eu escolhi pra essa lista também As Fúrias Invisíveis do Coração do John Boyne. E esse livro aqui, na verdade, eu não favoritei ele. Eu tinha dado cinco estrelas, mas eu não tinha favoritado. Mas ele foi um livro que eu fiquei o ano todo pensando nele. Sabe aquele livro que não sai da tua cabeça? Aquela história que você lembra, assim, nos mínimos detalhes? Então, por conta disso, ele foi um livro que me marcou muito. E não tinha como ele não estar aqui nessa lista. Aqui nós acompanhamos a história de um personagem desde quando ele estava na barriga da mãe dele até a velhice dele. E a narrativa dessa história dele vai sendo contada de sete em sete anos. Então, nós já temos aqui uma construção da história muito diferente. E nós temos um personagem que nasceu em um lugar, em uma época, onde era muito difícil ser ele mesmo. Então, gente, ele passa por muita, muita coisa. Ele é um personagem gay e na Irlanda, depois da Segunda Guerra Mundial, era um lugar onde a sociedade não aceitava a orientação sexual dele. Então, nós acompanhamos todo esse drama ao longo do livro. E, assim, ele tem partes muito surpreendentes. E o Cyril não é um personagem, assim, perfeito, sabe? Ele tem muitos defeitos e você vai acompanhando essa construção do personagem, sabe? Ao longo da história, é incrível. Outra coisa legal também é que no começo do livro a gente acompanha um pouco a história da mãe dele, que foi uma mãe solteira. E também na época que ela engravidou ali na Irlanda, isso não era bem visto. Então, o livro também aborda esse tema de mães solteiras. Sério, gente, o livro traz muitos temas incríveis, sabe? Eu só citei alguns pra vocês terem noção. Ele também fala sobre a AIDS, sobre as primeiras manifestações da AIDS. Ele trata, assim, muitos, muitos assuntos. Ele é um livro grande, mas muito rico, com conteúdo, assim, inesquecível. Então, por isso que foi uma das leituras mais marcantes pra mim. E não poderia deixar de faltar o meu queridinho do ano, gente. A conclusão da série Trono de Vidro, Reino de Cinzas, foi a minha melhor leitura do ano. De todos esses que eu mostrei aqui, com certeza, essa é a melhor, porque eu amo muito Trono de Vidro. Eu li o primeiro livro em 2015. Antes de começar o canal até, então, desde o começo do canal, eu venho falando dessa série constantemente pra vocês. E agora, ela chegou ao fim. E eu fiquei, assim, um pouco triste de me despedir dos personagens, mas eu fiquei muito feliz da leitura ter sido tudo aquilo que eu esperava. E muito mais até. A autora deu uma conclusão para os personagens de uma forma digna, de uma forma muito bem construída ao longo dessas 900 e poucas páginas. Então, eu terminei o livro com muita satisfação. É uma série de fantasia incrível, que se você ainda não deu uma chance, por favor, deem. Tem um vídeo aqui no canal explicando esse meu amor pela série, porque você não deve desistir de ler Trono de Vidro. Tem um vídeo também de resenha desse último livro, então, se você já leu a série, veja esse vídeo também. E a série acabou, mas eu vou continuar falando muito dela aqui no canal. Porque ela não só marcou o meu ano de 2019, ela marcou, assim, a minha vida de leitora. E daí eu vou mostrar para vocês o meu thriller favorito de 2019, que foi A Paciente Silenciosa. Esse livro aqui foi o livro que veio na caixinha do Vib também, da editora Record. E eu li ele, assim, em primeira mão, alguns meses antes do lançamento dele. E daí, como outros livros selecionados pela editora que eles trazem nessa caixa foram livros que eu gostei bastante, inclusive tudo aquilo que nos separa, eu sabia que eu ia gostar muito desse livro. E daí, quando eu comecei a ler, gente, eu não conseguia parar de ler também. Ele entrega um mistério muito envolvente. E é aquele mistério, assim, muito legal, porque ele entrega várias coisas que você não percebe. E você faz aquele papel de trouxa no final do livro. Pra quem não conhece ainda, nesse livro nós temos uma pintora que ela matou seu marido. Isso é falado na primeira frase do livro. E daí ela tá num hospital psiquiátrico, porque depois disso ela não falou uma palavra sequer. Então ninguém sabe a versão dela e por conta disso ela tá nesse hospital. Só que o livro é narrado por um psicoterapeuta, que ele acredita ser o único capaz de ajudá-la. Então ele tenta ali o emprego nesse hospital pra ela ser a paciente dele. Então a gente vai descobrindo aos poucos o que aconteceu realmente naquele dia. Porque as provas que incriminavam ela levavam a isso. Mas o problema é que ela amava muito, muito o marido dela. Ela não tinha motivos pra matar ele. Então é isso que a gente vai descobrindo aos poucos. Então, gente, é uma história, assim, incrível. Esse livro me surpreendeu muito e com certeza foi o melhor thriller que eu li no ano. E daí temos um livro de ficção científica nessa lista, que é Matéria Escura. Esse livro trata sobre a questão do multiverso. Onde nós temos um personagem que é um professor de física. Ele tem uma família e tudo. E daí um dia ele é sequestrado. E quando ele acorda, ele tem uma outra vida. E nessa outra vida ele é um físico muito bem sucedido. E ele não é casado com sua esposa e, consequentemente, ele não tem um filho. Daí ele fica tentando descobrir como que faz pra ele voltar pra vida que ele tinha. E aí que vai se desenrolando a história. E a gente vai entendendo o que que tá acontecendo com ele. E é muito interessante de acompanhar isso, gente. Esse livro aqui é um livro muito interessante. Ele te faz refletir sobre algumas coisas. E ele também é meio doido ali numa parte. Sério, você pira muito com esse livro. Por isso que eu gostei muito da leitura. E o personagem passa por cada coisa que você tem muita pena dele durante o livro. Então você se envolve muito na história. Você se envolve muito com a situação ali do personagem. Por isso que foi uma leitura marcante. Um dos melhores livros que eu li. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o meu livro favorito da Colin Hoover. Eu li ele em 2019. Que é Assim que Acaba. Esse livro aqui foi muito, muito incrível. Ele fala sobre violência doméstica. Ele trata de um assunto muito sério. E a forma que a autora conduziu essa história é incrível. Ela conduziu de uma forma primorosa. Onde você compreende e tem empatia pela personagem que tá passando por essa situação. E esse daqui é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Não importa se você gosta de romance ou não. Esse daqui é um livro necessário. Outra coisa incrível no livro é que a autora usou um pouquinho da vida dela na construção desses personagens. No final do livro tem uma nota da autora onde ela explica isso. Então é muito importante você ler depois da leitura. Então, gente, com certeza esse daqui foi um dos livros que eu li em 2019 que mais me impactaram. Que mais mexeram comigo. E não poderia faltar Cassandra Clare nessa lista. Eu tive que colocar também Rainha do Ar e da Escuridão. Que é a conclusão da trilogia dos Artifícios das Trevas. Eu amei demais essa trilogia. E a conclusão também foi muito, muito legal. A autora vai se aprofundando cada vez mais nesse universo dos Caçadores de Sombras. E aqui ela trouxe tanta novidade que com certeza ela vai escrever muitos livros ainda pela frente. Tem muitas coisinhas novas que ela conseguiu ainda acrescentar nessa trilogia. E muitas coisas que só foi uma apontada pra próximos livros. É incrível o quanto essa autora consegue moldar cada vez mais esse universo que a gente gosta tanto. E os personagens dessa trilogia também me cativaram muito. A família Blackthorn é uma família no qual você torce muito pela união deles. Eles são uma família muito unida. Então esse livro aqui, além de ele abordar aquele amor proibido dos Parabatá. E ele também fala muito sobre família. Então esse foi um tema que eu gostei muito de encontrar nessa trilogia. Além de que a autora também dá muita voz aos outros personagens que a gente já conhece das outras séries. Então nós temos todos eles aqui praticamente. É um livrão assim completo. E se você tem interesse em ler essa trilogia, se você quiser saber mais sobre ela. Se você pode ler ela sem ler os outros livros. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre a trilogia sem spoilers. Se você tiver interesse em assistir. E tem mais um livro de fantasia nessa lista. É uma fantasia de livro único que é Garotas de Neve e Vidro. Esse livro aqui, gente, me surpreendeu muito porque eu não sabia nada sobre ele. Eu só sabia que era um reconto da história da Branca de Neve. Mas eu não sabia de alguns elementos diferentes que tinha na história. E quando aconteceu, eu achei assim tão fascinante. Eu fiquei tão fascinada por esse livro. E depois ele ainda começou a mostrar ali uma construção de personagem maravilhosa. Que é a personagem da Mina. Ela é a madraça da Branca de Neve, a Rainha Má. E nós temos aqui uma história bem diferente sobre ela. Que eu achei maravilhosa, gente. Eu gostei muito da história dessa personagem. Gostei muito também dos elementos que foram adaptados aqui da história que a gente já conhece da Branca de Neve. Sério, gente. Esse livro é muito diferente. Você até esquece que ele é um reconto da Branca de Neve. De tantas coisas legais que a autora colocou aqui. Então eu gostei muito dessa história, gente. E com certeza é uma das minhas fantasias favoritas de 2019. É claro que não poderia faltar Stephen King nessa lista. Porque ele me surpreendeu muito em 2019. Se vocês não sabem, eu tinha lido quatro livros do autor antes do ano passado. Mas o autor ainda não tinha me conquistado, sabe? E daí, do nada, eu resolvi ler Salém. E eu gostei muito de Salém. Foi o primeiro livro do autor que daí eu favoritei. Mas ele acabou não entrando na lista. Porque eu tive que escolher só 15. Senão ele teria entrado. Porque o meu favorito do autor mesmo acabou sendo It e a Coisa. Depois eu li esse calha massa. Eu entrei na doideira. Porque eu nunca imaginei que eu ia ler It e It em 2019. E esse livro me pegou tanto de surpresa, gente. Porque como ele é muito grande. E eu sabia que a escrita do autor é bem prolixa. Eu não estava apostando muito nele. Eu pensei que ia ser uma leitura muito cansativa. E muito arrastada. Muito enrolada. E eu não encontrei isso, gente. Eu me peguei presa em cada página do livro. Em cada detalhezinho minúsculo que ele colocava. Eu me sentia muito atraída pela história. Sério, eu não sei como que isso aconteceu. Porque a história aqui acontece muito devagar. Mas é porque ela é substituída pela construção maravilhosa dos personagens. Nós temos 7 personagens aqui. Que acabam enfrentando a coisa, né. Que é uma entidade maligna. Que é a Terroriza Derry. Que é uma cidadezinha aqui do livro. E até, gente, a construção da cidade foi incrível. Eu nunca pensei que eu ia me apaixonar pela construção de uma cidade. E aconteceu aqui, gente. Eu me surpreendi muito com essa leitura. Amei demais, assim, o que foi abordado aqui. Porque o terror não se compara ao quanto a amizade é abordada nesse livro. O mais importante aqui é a amizade entre os personagens. É como a amizade deles surgiram. E como foi se fortalecendo e sendo importante pra eles enfrentarem a coisa. E depois também pra eles se unirem quando adultos de novo. Pra enfrentar de novo a coisa. É sobre isso o livro, gente. É sobre a amizade deles. Sobre essa construção dos personagens. O terror. As cenas de terror com o palhaço Pennywise. Ficam em segundo plano. Até porque as explicações sobre ele. A explicação sobre a coisa. Decepciona bastante no final do livro. Então não foquem nisso. O final do livro é ruim mesmo. Como falam. Eu achei. Mas isso não desmereceu toda a história que eu encontrei aqui. Sabe? Mesmo com o final ruim. Esse daqui foi um livro muito bom pra mim. Me marcou muito. Até porque foram muitas páginas. Foi um tempo bem considerável de leitura. Que eu gastei com esse livro. Então não poderia faltar na minha lista. E agora eu tô doida pra ler outros calhamaços do autor. Porque parece que os calhamaços dele. São os melhores livros dele. Então esperem isso pra 2020. E agora, gente. Eu vou mostrar pra vocês uma fantasia. Que também foi outro amorzinho pra mim em 2019. Que é Um Estranho Sonhador da Leni Taylor. Eu já gostava dessa autora. Por causa da trilogia Feita de Fumaça e Osso. Ela entrega um universo bem diferente de fantasia. E aqui, ela fez isso de novo. Ela fez isso de novo. Ela construiu uma fantasia inacreditável. Que vai muito além da minha imaginação. Sabe? Como eu tinha mencionado pra vocês no vlog de leitura. Parecia que minha imaginação era pobre. Quando eu tava lendo esse livro. Porque era surreal as coisas que aconteciam. E eu ficava assim, de boca aberta. Ficava abismada com as coisas que eu tava lendo. Além da escrita da autora ser bem poética. Bem linda de ser lida, sabe? Tem muitas quotes aqui durante a história. Porque são frases assim, lindas e marcantes. Então, com certeza, essa daqui é uma fantasia maravilhosa. Que eu recomendo pra você. Que é fã de fantasia. Mas eu acho que eu não recomendaria pra quem tá começando a ler fantasia. Porque é muito doido esse livro. Como eu falei pra vocês. Vocês têm que ter uma imaginação muito doida. Você já tem que ter uma experiência aí com fantasia. Eu acho. Pra você aproveitar bem a história. Porque o comecinho dele é até meio confuso. Até você engatar ali numa parte que realmente a história vai ter rumo. Mas eu amei demais. Demais esse livro. Aqui é muito complexo explicar ele. Mas nós temos um mundo fictício. Só que o personagem principal é um bibliotecário de uma universidade. E ele é fascinado por um lugar, sabe? Um lugar que só existe nas histórias, nas lendas. E que é um lugar assim desaparecido do mapa. E ele é fascinado por isso. Porque era um lugar onde existiam deuses, sabe? E daí os deuses foram derrotados. E daí acontece uma coisa que envolve depois esse lugar. E daí que a história anda. E assim, você fica fascinado, sabe? Com tudo que acontece. Eu tô muito, muito curiosa pela continuação dele. Mas esse livro aqui, o primeiro livro, já me marcou muito. Foi uma das minhas fantasias favoritas. E foi um livro que depois que eu li eu me senti tão bem, sabe? Porque ele entregou tudo o que eu esperava e muito mais. E eu adoro quando uma fantasia faz isso comigo. Então, falando nisso, temos também Dois Reinos Sombrios. Que é o terceiro livro da série das Três Coroas Negras. E aqui, gente, a história até foi meio construída diferente dos dois primeiros livros. Então, eu acredito que quem não gostou do jeito que a história foi contada nos primeiros livros, vai gostar mais desse. E eu que já tinha gostado dos dois primeiros livros, amei demais esse terceiro. Principalmente porque ele foca muito numa personagem que é a minha favorita. Essa daqui é uma trilogia muito surpreendente. Sabe aquelas histórias com plot twists, assim, que explodem a tua cabeça? Você vai encontrar em Três Coroas Negras. Pra vocês terem ideia, o que eu marquei de rosa aqui são acontecimentos importantes no livro. Então, acontece muita coisa aqui. Eu fiquei fascinada cada vez mais com essa história. Essa daqui também foi uma das minhas fantasias favoritas. E agora eu vou mostrar pra vocês um livro que eu morri de amores lendo. Que é As Três Partes de Grace. E mais uma vez, esse daqui foi um livro que veio na caixinha do Vib. A editora Record sabe muito bem apostar ali nos melhores livros deles do ano. Que é quando eles colocam nessa caixa, pode ter certeza que é sucesso. Esse livro vai falar sobre família. Ele é um livro jovem adulto, onde nós temos três irmãos que são adolescentes. E eles foram separados quando eram crianças. Eles não conhecem a mãe biológica deles. E daí, de repente, eles acabam se conhecendo. Porque a Grace, depois de ter o seu bebê entregue pra adoção. Ela resolve ir atrás da sua mãe biológica. E daí que ela descobre que ela tem esses dois irmãos. Que é a Mai e o Joaquim. E daí, no livro, nós também temos o ponto de vista deles. E conhecemos a história desses três personagens. E como que eles vão criando esse vínculo. E criando aí um novo conceito de família. E também como essa união deles era tudo que eles estavam precisando naquele momento. Sabe? Então, você se emociona muito com a história deles. Principalmente a do Joaquim. Ele foi um personagem que marcou bastante na história. Foi o personagem que mais me cativou. E que eu sofri muito, assim, com ele. E ele é aquele livro que te deixa com o coração quentinho. E não podia faltar um livro assim na minha lista. Porque vocês sabem que eu gosto muito de livros assim. E as três partes de Grace foi esse livro. E tem mais um thriller nessa lista. Porque em 2019, eu li mais thrillers do que eu li nos outros anos. E A Mulher na Janela foi o meu segundo thriller favorito de 2019. Esse livro aqui também me surpreendeu muito. Porque eu tinha descoberto uma coisinha, assim, no livro. Tinha desconfiado de uma coisa. Mas teve outras revelações que me pegaram de surpresa, sabe? E o mais legal dele é que ele tem aquela narrativa duvidosa. Onde você desconfia muito da personagem. Assim como acontece aqui na história. Porque a nossa personagem é alcoólatra. Ela tem agora fobia. Então ela não sai de casa. E o hobby dela é espiar os vizinhos pela janela. E daí um dia ela vê uma coisa. Que quando ela conta pra polícia, pras pessoas. Ninguém acredita nela por causa desses problemas que ela tem. E daí a gente vai acompanhando essa personagem. Que em momento algum ela duvida do que ela viu. Ela duvida ali do que aconteceu com ela. Então é incrível a forma que essa personagem vai sendo construída ao longo do livro. E quando você descobre algumas coisas sobre ela também. É muito surpreendente. Depois quando você descobre o que realmente aconteceu naquele dia. O grande mistério do livro também é muito surpreendente. E apesar dele ser um livro que demora um pouco pras coisas acontecerem. Porque como eu falei pra vocês. Ele é um livro mais sobre a construção da personagem. E depois nós temos esse mistério junto. Ele foi um livro que me prendeu muito na história. Me prendeu muito. Eu não conseguia parar de ler ele também. E o último livro dessa lista. É mais um da Colin Hoover. Que é Todas as Suas Imperfeições. Porque ele foi o livro que me fez chorar. Eu nunca tinha chorado assim de verdade com um livro. Normalmente eu fico muito emocionada. E quase choro. Mas esse livro aqui eu chorei mesmo. Porque ele é muito, muito triste. Você sofre. Você sofre muito lendo o livro. Porque os personagens estão passando por uma situação muito tocante. Aqui nós temos um casal que eles não conseguem ter filhos. E daí a personagem principal está sofrendo de depressão. Por causa disso. E também isso está abalando o relacionamento deles. Sabe? Então parece ser um livro muito real. Muito real apesar de ser uma ficção. E eu acho que isso que mexe muito com a gente durante a leitura. E ao mesmo tempo o livro também mostra como que eles dois se conheceram. Então alternando entre esses momentos mais pesados. Nós também temos uma história bonitinha e fofinha. De como eles se apaixonaram. Sabe? Então é um livro que mistura muito as suas emoções. E ele também acaba sendo um livro muito fofo depois. Sabe? É muita coisa que você sente ao ler esse livro. Então por isso que eu achei ele muito completo. Eu acho que ele é o meu romance assim favorito. E com certeza essa história me marcou muito. O que eu vou lembrar assim por muito tempo dela. E se você quiser saber mais sobre esse livro. E também sobre É Assim Que Acaba. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre eles. Porque esses dois livros que eu favoritei em 2019. Foram os meus dois livros favoritos da autora. Então o vídeo vai estar aqui nos cards também. E é isso gente. Essas foram as minhas melhores leituras do ano. Poderiam ter muito mais livros aqui. Mas eu não queria deixar a lista muito comprida. E agora eu quero saber qual é o seu livro favorito de 2019. Me conte aqui nos comentários. E se vocês se interessarem em ler algum desses livros. Tem os links de todos eles aqui embaixo. Que daí você compra eles com os links do canal. E você ajuda bastante. Também se tiver alguma promoção. Fica aqui na caixa de descrição também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.